Tem algo que possamos usar? Tudo bem. Tem algo que possamos usar. Não deixem a porta aberta. Beleza. Temos que ir até o outro prédio, subindo as escadas. Vamos. Só fique comigo. Não acredito que você não compreendeu esse palhaçado. Você tem que me chamar eles para trás. Você não estava brincando sobre ele. E que problema vocês viram? É um trabalho, só uma entrega. O que vai a entrega? Você sabe o que está fazendo. Esse cara está brincando. Então vamos, Bill. Bill, só... Como eu disse, precisamos de coisas do outro lado da cidade. Eu nunca vou para esse lado. Vamos precisar de mais armas. Não. Não tem uma aqui dentro. Não tem uma aqui dentro. Não tem uma aqui dentro. Troca. Infectados! A ponta e ative. Infectos! 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 E a década em Kraft! Infectos! Sínteles! Então ela não é tão inteligente como eu pensava. Mas que se dane. Sério, você tem que levar essa menina de volta. Eu não posso levar ela de volta. Então manda ela passear, procurar seu caminho. Eu vou te contar uma história. Era uma vez. Uma pessoa de quem eu gostava. É um parceiro. Alguém que eu precisava proteger. E nesse mundo, isso só serve pra uma coisa. Matar você. Então sabe o que eu fiz? Eu me toquei. E percebi que tem que ficar sozinho. Não é assim. Bobagem. É assim, sim. Ei! O que eu disse quando descemos a escada? O que eu disse? Eu só tô arrumando as suas revistas. Não. Mexa. Que droga. Se você continuar bancando a babá por muito tempo, vai acabar sentando mal. Podemos continuar logo com isso. Toma. Agora vamos continuar. Antes de continuar, eu tenho uma coisa pra mostrar. Pessoal. Brinquedinho novo da caixa. É isso. É uma bomba de ferro. Tome muito cuidado. Se essa coisa explodir, ela retalha quem estiver por perto. É. Eu conheço seu trabalho. É. 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 Ó. Ok. É. E aí. Ó.. É... É... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Enfim, há alguns meses, eles estavam passando e foram atacados por uma horta de infectados. Eles cobriram todo o caminhão. Ele foi direto da lateral da escola. Ainda está lá, na bateria. Se eu pegarmos a bateria, colocamos em outro carro. Mimmy, eu queria pegar ela, mas parecia perigoso com todos os infectados nessa parte da cidade. Mas o que você sabe? Então eu preciso do carro? Se estiver danificado. Não, esses caminhões são como tanques. Ele está lá parado. Pode funcionar. Garota, eu juro, se você pegar alguma coisa... Ricardo, eu não preciso dessa merda. Confia em mim. Joe, você está cuidando dela, não é? Como falcão. Que lugar legal. Bom, se você tem alguma coisa para conversar com isso... Vamos lá. Coragem. Vamos lá. Coragem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Joel? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cuidado. É claro. Você devia ter dado uma arma. Tá. Tem mais desses instaladores dentro da casa. Merda. Eu não me sguiro. Abaixa-se. Cuidado. Eu não me sguiro. Eu não me sguiro. Eu não me sguiro. Eu não me sguiro. Vamos, vamos, em pé, suba no trem, ele passa, vamos ficar bem, vamos, vamos. Quem deixou isso aqui? Você tem amigos na cidade? Não. Vamos entrar. Vamos, Ellen. Acho que estamos bem. Essas coisas malditas. Ninguém foi mordido, foi? Não, estou bem. Estamos todos bem, vamos. . . . . . . . . Me ajuda com isso. O que eu disse? Lá está o caminho, na frente da escola, bem ali. Vamos. Tem um montão deles, tá? Gente, me fazê-lo. Tem um montão deles. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Alguém deixou uma escada no ônibus. Me põe ela em cima e eu jogo ela pra você. Não morra lá em cima. Obrigada, Bill. Estamos bem. Só precisamos chegar até o capô do caminhão. Não, 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 não. Joel, que é uma escada? E aqui! Joel! Não! Isso não vai aguentar. Piu, rápido! Me ajuda aqui. Você já acabou aí? Vazia? O quê? A porra tá vazia? Gente! Piu, pra onde? Piu, onde? Qualquer outro lugar. Começa a correr. Vamos? Vamos. Vamos entrar por trás. Você pode... O céu... O que é anjo? Como quiser. O que é Мар não자는? Isso não acontece. Porque eu togo! O que é isso? Não! Veja com eles! Droga! Tchau, 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 tchau. Oh, cara. Parece que tem um caminhão no fim. Me ajuda a abrir isso. Ok. Pronto? E o que? Não é mais a caminho. Bloqueie a moto. Não vai segurar os corredores. Você não vai segurar essa mão. Que merda é essa? O quê? Ellie, proteja-se! Eu cuido disso. Ellie, se afaste disso. Temos que se... Temos que se afaste. Tchau, tchau. 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 Tchau, vou atrás de você. Filho da puta. Tchau. Minha mata. Eu consegui. Esse é o último. Acabe logo com ele. Tchau. Eu odeio essas coisas. Me puxa. Vamos lá. Suba. Por aqui. Somos alvos fáceis. Tem outra escada aqui. Continue. Estou atrás. Rápido, Joel. Entra na casa agora. Que ideia boa, hein? Bom, eu vou dar uma olhada nesse lado da casa. Bill. Alguém teve a mesma ideia. Roubaram minhas coisas. Bom, então qual é o plano P? Você devia agradecer por estar respirando. Esse era o plano A, B, C e o alfabeto inteiro. E diga pra Tess que ela pode pegar o trabalho... Não meta Tess que isso. Não tem nada a ver com... Nossa. Você conhece esse cara? Frank. E quem é o Frank? Era meu parceiro. Ele é o único idiota que usaria uma camisa assim. Ele tem mordidos. Aqui... E... Acho... Que não queria se transformar, então... É. Acho que não. Ah, que se dane. Olha o que eu achei. Um pouco de combustível. É a minha bateria? Esse filho da puta. Sai. Sai fora. Nossa. A bateria esvaziou, mas... As células estão bem. E aí? E aí que se a gente empurrar e ligar o carro, o alternador carrega a bateria. Você acha isso? Olha, você queria um plano B. É o melhor que temos. O que vocês acham? Você dirige, a gente empurra. A gente... Que coisa! Pai! Nossa... Mais coisas minhas. Então você... Vai roubar minhas coisas e fugir? É isso, Frank? Devia procurar na casa, com certeza tem mais sombimentos. Uma boa ideia.